Hoje em beijar, então, nós vamos ver sobre vocábulos de mais de uma sílaba. Proporoxítonos, os hidrústicos, levam acento agudo, circunflexo, todos os proporoxítonos. Cálido, tépido, cátedra, sólido, límpido e cômodo. Casos especiais. São sempre acentuadas palavras oxítonas com os ditongos abertos, grafados. Eis, éus, óis. Aneis, bateis, fiéis, papéis. Céu, chapéus, iliaus, pés, corróis. É a flexão de correr. Heróis, remões. É a flexão de remoer. Sóis, diz soer. E sóis, diz som. B. Não são acentuadas as palavras paroxítonas com os ditongos abertos e oi. Assembleia. Boleia, ideia. Tal como aldeia, baleia, cadeia, cheia e meia. Receberá acento gráfico a palavra que, mesmo incluída neste caso, se enquadrar em regras gerais de acentuação, como ocorre com blazer, container, destroyer, geyser, meyer. Por são paroxítonas terminadas em meia. Não se acentuam os encontros vocálicos fechados. Pessoa, patroa, coroa, boa, canoa, teu judeu, camafeu, voo, enjoo, perdoo, coroo. Será acentuada a palavra que, mesmo incluída neste caso, se enquadrar em regra geral de acentuação gráfica, como ocorre em ero... Ero, paroxítona terminada em meia. Palavras de paroxítonas, por favor. Tendo respectivamente o vogal tônica aberta ou fechada, são homógrafos de artigos, contrações, preposições e conjuntos sonhos átonas. Assim, não se distinguem pelo acento gráfico para, flexão de parar, e para, preposição. Pelas. Ah tá, pela e pelas. Pelo e pelo. Pera e pera. Polo e polo. E, seguindo esta regra também, perde o acento gráfico, a forma para, do verbo parar. Quando entra no composto, seguido do hífen, para balas, para brisas, para choque, para lamas. Leva um acento agudo, o i e o i e o u, quando representam a segunda vocal tônica de um hiato, desde que não formem sílabas com r, l, m, m, z, ou não estejam seguidos de nh. Saúde, viú, va, saída, caído, faís, caí, graja, u, raiz, mas raízes, pau, ruim, ruins, rainha, moinho. Não se leva acento. A vocal tônica dos distongos iu, i, u, i, caiu, retribuiu, tafuis, pau, uis. Não serão acentuadas as vocal tônicas i e u das palavras paroxítonas quando estas vocal tônica estiverem precedidas de distongos decrescentes. Baiuca, boca iuva, boiuno, cauila, cheinho, feinho, feiura, feiudo, maoísmo, maoísta, sainha, taoísmo e taoísmo. Observações. A palavra euipo, denominação dos primeiros ancestrais dos cavalos, a pronúncia normal assinala hiato, razão porque tem acento gráfico. A palavra euipo.